É o Brasil na final! O jogo dos jogos! O mundo parou naquele domingo de junho. Há 72 anos, o mundo do futebol espera por um confronto entre o Brasil e a Alemanha. O meu direito bonito na trave! Naquele ataque, nem o melhor goleiro do mundo parou. Ronaldinho, número 9! O jogo que colocou a quinta estrela no nosso peito. Acabou! É feita! Neste domingo de Páscoa, a partir das 15h para as 4h da tarde, a final da Copa do Mundo de 2002, Brasil e Alemanha. Brasil! É feita campeão mundial! Para matar a saudade. 2 a 0 em cima da Alemanha! Para assistirem família. O Ronaldinho é carregado pelos companheiros. Para reunir mais uma vez a torcida mais apaixonada do mundo. E a Globo vai entrar em campo com um time de grandes marcas. Brama, Casas Bahia, Itaú, Chevrolet, Mil Relax, vivo!